O nosso jogo é importante para a fase classificatória agora. A expectativa é muito grande. A gente tem que sair com as três vitórias para chegar bem na fase final. Ela disse que três jogos importantes que temos. Primeiro, nós pensamos sobre a vitória. Isso é o nosso objetivo. Para chegar na fase final. Isso é muito importante.